Então, salve, Menosado, tranquilão, suave, enfim, mano, tamo colocando suspensão A no Jetta, na verdade, deixei lá ontem pra colocar lá na sua fixa e eu tô indo lá na loja agora porque o Rafael falou que vai finalizar meu carro hoje, mano, então vou correr lá agora pra se for preciso ajudar ele pra nós finalizar esse carro hoje e acompanha aí, Menos, que nossa, eu tô ansioso demais, então inscreve no canal, deixa o like aí pra você dar aquela moral pra nós continuar postando videozão pesado e Acompanha o vídeo, filho Ó, tem vela, né, filho? Primerado, tá no mesmo, até agora, Menosado, rapaziada, passamos uma vira da frente aqui, ó Funcionando tudo, aqui o melado, não, não, tô de casa, né, o melado tá focando, Menosado, ó, você tá gostando? Tá tudo montadinho aqui, ó, tudo zero Montcedor, bolsa, tudo, tudo zero A traseira já tá pronta, tá tudo no lugar Meio escuro, mas tá meio bagunçado também, ó, mas vou mostrar tudo pra vocês depois, tudo certinho Ainda nesse vídeo, né, no caso Mas o negócio tá ficando chique Segura Falta ajeitar, hein, Menosado, tá tudo no lugar certinho ainda não Fica mais bacana Já tá tudo funcionando As bolsa de trás ainda tá no lugar Ó, cara, puxada Filete, só um filete O almocedor é original E aí, galera, eu descobri pra quem servia o anelzinho ali, ó Não sabia pra quem servia isso aí É o caos Aí eu falo que tem os almocedor que é mais fino o pé Aí pra eles não precisarem ficar mandando o almocedor errado Eles fizeram esse calçozinho Pra deixar o pé grosso, que o TSI São todos pé grosso E os Jetta variante E o aspirado é normal E o aspirado é pé fino E atrás é almocedor de bucha de 10 Nossa, pô Tá explicado Aí a traseira já tá no chão Tá tudo alto Como é que ficou Original, né, mano Tá tudo original, né Praticamente Tá quase, hein Quase Vamos ver se vai ficar tão Vamos ver O coração do menor não agenta não, filho Olha aí, cara Ai, ai, ai Olha o homem aí, ó Bom, agora é a hora da verdade, né Não, Fai, ó Será que baixou bem? Será que vai ter que cortar mais? Será? O carro todo alto aqui, galera, ó Vamos baixar pra ver se ficou bom, hein Ué, Fai, ó Você tá doido, mano Galera Olha isso aqui, senhor Negou assim, engoliu a rodinha aqui, filho Sem mexer no amortecedor Amortecedor original, velho Só na suspensão, olha lá Mano, só montou o kit Fez longarina, né, Fai, ó Montou o kit e longarina Mais direito Tem que fazer mesmo Se não dança até torto Ou fica andando mais baixo E fica batendo E a traseira é os originais Tive que fazer a mesma coisa Nessa veia no longarina ali Mas é padrão Vux, né Todo carro tá Vux aí Tem que fazer Olha aqui a frente Dá pra descer mais um golinho ainda Mas aí tem que mexer no amortecedor A traseira também é a mesma coisa Tá com o amortecedor original A gente nem imaginou que ia descer esse tanto aqui Já Já deu outra cara pro carro Você tava bem a dele Você tava bem a dele Você tava bem a dele E aí galera, como é que ficou tudo aqui ó, sonzado aí, com o kit de ar aqui, tudo prontinho, coube a continha mano, a conta certinha, lembrando que a gente tá sorteando essa caixa aqui totalmente graça lá no Instagram, ó, quem quiser já segue aí, arroba os meus falados, participa lá, você pode ganhar essa caixa aqui ou dois mil reais, você escolhe. Mas com tudo aqui, tamo só plugando ali agora pra ver se vai tocar de novo. Rapaziada, então é isso, acabei de chegar lá da Sofixa, já são quase meia noite, por isso que eu tô falando um pouco mais baixo, vocês viram o resultado, já é tão mano, eu apaixonei com o carro, a gente não esperava que ia baixar o tanto que baixou, porque a traseira, mano, é o amortecedor original, o amortecedor é muito grande, então a gente não imaginava que ia baixar esse tanto, tá ligado? E na frente o amortecedor veio curto, mas não o tanto que a gente achou que deveria, assim, o tamanho que a gente achou que ia, que precisaria pra baixar, é, pelo menos perto do que baixou, né? Eu queria mais baixo um pouco, mas mano, olhando, tipo assim, agora que eu vim andando no carro, talvez, vou deixar isso pra um próximo vídeo, pra explicar pra vocês melhor, mas, é, já vou dar um, adiantar que talvez pra mim tá bom, mano, não precisa mais mexer, mas não sei, não sei, tá muito recente ainda, e queria agradecer o Rafael da Sofixa, mano, deixei o carro lá ontem, vocês tem ideia do que que é montar uma suspensão ar num Jetta em dois dias, então assim, mano, é, cada dia mais eu tenho que agradecer a Deus por, é, colocar esse tipo de pessoa na minha vida, tá ligado? Que tá aqui pra somar, que encaro meus projetos, que eu sou muito ansioso, quero negócio pra ontem, é, e às vezes, mano, a gente tem que dar valor pra esse, pra essas pessoas que tão com a gente, pra somar, entendeu? Então eu queria agradecer muito ao Rafael, mano, a oficina dele é lotada, sua, lotada, vocês podem passar lá, no endereço dele lá, que vocês vão ver. A oficina só fica cheia, mano, ele tem duas oficinas na mesma rua, de tão cheio que fica, e o cara conseguiu liberar pra mim o carro em dois dias, mano, fez tudo pra mim, então só tenho a agradecer, Rafael, brigadão de coração, e, vamos meter marcha no projeto, mano, queimei até o braço lá no compressor, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, mas a gente foi mexer no som lá, mano, e o compressor tava quente, acabei queimando o braço, no finalzinho ali a gente tava mais mexendo no som do que no, mas...